O canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli e eu estou olhando aqui uns imóveis para alugar. E eu vou dar uma olhadinha no imóvel que eu gostei, ó. Para uma seguidora, Dona Luísa, olha que legal, ó. Aqui é a Avenida Andradina, tá vendo, ó, eu localizei esse sobrado aí em cima e embaixo. Eu ouvi falar que está para alugar, vamos ver. Mas a chuva já está comendo no centro, ó. Mas eu estou filmando com a cara e coragem com esse celular na chuva, ó. Está aqui, ó, Dona Luísa, ó. Esse imóvel, tá vendo? Vamos mais para perto, para a senhora ver. Ó, é em cima e embaixo, ele é todo mobiliado. E o telefone de contato deles é esse, ó. 999-19-849. 405, tá bom? Deixe esse like e compartilhe o vídeo. Tchau.